Certo capital foi aplicado em dois investimentos, sendo 55% em um investimento A e o restante em um investimento B. A parte aplicada no investimento B teve uma rentabilidade de 20%, gerando um valor total de R$ 10.800. Sabendo-se que a parte aplicada no investimento A teve uma rentabilidade de 10%, a rentabilidade total das duas aplicações foi de... Bom pessoal, começaremos pela rentabilidade de B. O que foi que ele disse? Que a rentabilidade de B, que B teve 20% de rentabilidade e gerou o valor de R$ 10.800. Então 100%, que é o capital aplicado em B, mais 20% que rendeu, dá um total de 120%. Isso corresponde a R$ 10.800. Você vai fazer uma regra de 3. Se 120% corresponde a R$ 10.800, quanto custaria 100%? 100% vai dar R$ 9.000. Ou seja, esses R$ 9.000 aqui de B são os 45% inicial. Aí você vai pegar agora R$ 9.000, corresponde aos 45% do investimento inicial. Ele quer saber quanto foi o investimento inicial de A, né? Nesse caso aqui eu acabei chamando de Z, mas você pode pensar como A. Ele quer saber quanto custa 55% do investimento inicial. que vai ser aqui o investimento de A, tá vendo? Fazendo a continha aqui, você vai ter que R$ 11.000 foi o investimento inicial de A. E aqui, né? O investimento inicial de B. Só que esse investimento de R$ 11.000 de A vai ter uma rentabilidade de 10%. Quanto é que dá essa rentabilidade de A? 10% de R$ 11.000, R$ 1.100. E a rentabilidade de B? 10.800, né? Que é 120%, menos 9.000, que é 100%, dá R$ 1.800. Fazendo essa matemática aqui, quanto foi que os dois renderam juntos? R$ 2.900, alternativa à letra D de dado. Assim, questão boa, questão bem feita. Mas, se entender o enunciado com calma, vai ver que ela não é difícil. Se gostaram, se inscrevam e deixem o like. Grande abraço e até a próxima.